A ação solidária para o Rio Grande do Sul da Fundação Educacional de Caratinga teve início há cerca de um mês e tendo em vista a grande necessidade foi prorrogada. Nesta última etapa, as coordenações dos cursos do Centro Universitário de Caratinga mantido pela FUNEC se uniram e envolveram os acadêmicos, professores e outros colaboradores da instituição. Eu acho que é uma questão social muito importante, faz parte da nossa fundação, da Fundação Educacional de Caratinga mantenedora do Centro Universitário de Caratinga, também trabalhar de tal forma a trazer soluções para ações sociais. E essa ação para o Rio Grande do Sul, ela se faz tão importante nesse momento de catástrofe de perdas gigantescas por causa das enchentes, perdas materiais, perdas sociais, perdas de vidas de pessoas, animais, pessoas que vão ter que começar do zero, empresas que perderam tudo. Então eu acredito que o pouco que nós podemos fazer, através dessas doações, captadas dentro da instituição, dos alunos da instituição, também funcionários, é mostrar que nós somos fortes nessa ação social e que todas as pessoas, a partir disso, também possam ser estimuladas a dar continuidade de forma pessoal, mesmo aqueles que não gostam de aparecer, fazer a sua campanha, a sua doação, a sua ajuda, que se faz tão importante nesse momento. São produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos, ração, água e até roupas. Foi um momento de muita sensibilização, de muita humanização, em que nós convidamos os alunos para que eles partilhassem um pequeno momento, uma pequena doação, que fosse da condição de cada um e do desejo de cada um também, para contribuir com essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então nós percebemos o quão nós, seres humanos, o quão a gente consegue trabalhar a empatia, sentir a dor do outro, sentir como o outro passa, que o pouquinho que a gente pode fazer aqui é muito grande para eles lá, o menos para nós aqui é mais para eles. Então não foi uma surpresa, porque a gente sabe que o nosso alunado tem essa característica, mas foi uma coisa muito grandiosa, nós ficamos muito satisfeitos, uma adesão quase 100% mesmo. Na enfermagem a gente fala muito a questão de empatia com os alunos, na questão de colocar no lugar do outro. E quando nós lançamos a campanha, na comunidade acadêmica, eu fiz um convite aos alunos da comunidade e eles abraçaram a causa e fizeram essa campanha juntamente com os alunos para termos uma arrecadação desses insumos ali que a gente possa ajudar, porque nem sempre, às vezes, é possível nós estarmos lá. Mas aqui, de onde nós estamos, a gente poder fazer essa partilha de muita gratidão e os alunos também ficaram muito empenhados e muito felizes em poder ajudar. A solidariedade de todos nesta corrente do bem praticamente encheu esse caminhão que levará tudo para os Correios, com destino às vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Ah, meu coração se aquece, porque eu sempre tenho esse desejo de ajudar as pessoas. E como eu não tenho condição de ir lá para o Rio Grande do Sul, então aproveitar essa oportunidade, menos ajudando pouco, mas para eles lá já é muito. Então, para mim, eu fico muito feliz e até me emociono de estar ajudando eles. É um sentimento muito bacana que a gente tem, né, poder saber que vai de alguma forma ajudar outras pessoas, né. Esse até é um dos princípios que a gente estuda na área da enfermagem, né, poder doar-se para o próximo, poder ajudar o próximo. Então, é um sentimento muito bacana que vem através da união dos cursos, né, dos alunos, né, dos colaboradores e professores que a gente vai poder mandar essa carga para lá. Sentimento de gratidão pela ajuda das pessoas, porque foi um momento que foi muito angustiante para nós brasileiros. Para mim, ver aquelas imagens na televisão foi muito pesado. A Bíblia nos instrui que quando a gente deve ajudar, não devemos dar com a mão e mostrar com a outra. Mas sendo uma questão social, envolvendo tantas pessoas e fazendo com que as pessoas entendam essa necessidade, eu acho tanto que vale a pena a presença da UNEC TV nessa cobertura, para que as pessoas se sensibilizem e continuem fazendo as suas doações.